Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês me pedem há muito tempo que é arrume-se comigo. Estou saindo agora com meu namorado, então eu resolvi aproveitar o momento e filmar tudo pra vocês aí minha maquiagem, meu cabelo, tudo, minha roupa, como eu escolhi meu look, tudo. E é isso aí, eu quero que fique bem clara que é a maquiagem que eu gosto de usar, o look que eu gosto de usar e espero que vocês gostem desse vídeo e se gostaram não se esqueçam de dar um comentário aqui nesse vídeo, curtir e divulgar pra todas as amigas, tá bom? Beijos e fiquem agora com o passo a passo desse arrume-se comigo. Sempre antes de começar a make eu passo protetor solar e esse é muito bom porque deixa minha pele sequinha e protege ao mesmo tempo. E agora eu comprei recentemente esse primer pra reduzir os poros e segurar um pouco a maquiagem também. Espalho por todo o meu rosto. E eu uso também o corretivo, esse da Contém 1 grama, é o Velvet, eu passo abaixo dos olhos e nas manchinhas. E espalho com o pincel. E agora eu gosto também, assim, não é sempre que eu uso, mas de vez em quando, quando eu quero dar uma reforçada na pele eu passo uma base. E esse lápis de sobrancelha não pode faltar, eu adoro delinear minhas sobrancelhas com lápis, esse é daqui de Cibernice e a cor dele é o Cinzel, que é pra loiras. E abaixo das sobrancelhas eu passo o iluminador, que é o outro lado do lápis, e espalho. Agora o blush, que não pode faltar, e passo uma sombra metálica, essa é a cor Winked in Pink, Color Tattoo. E como eu adoro delinear meus olhos, eu passei um delineador em gel, passo bem rente aos cílios superiores e inferiores, e no canto interno do olho eu passo um lápis bege, um branquinho, só pra dar uma iluminada. E, no claro que não pode faltar, o rímel, muito rímel, pra dar um up ainda mais no olhar, eu gosto de usar os cílios postiços, só quando eu vou sair assim. E esse é o batom rosá da Filipe Cibernice. Bom, agora no cabelo, como eu não queria fazer nada demais, eu só fiz uma chapinha pra tirar as ondinhas que estavam no cabelo. E agora o look, essa é sempre uma parte muito difícil de escolher, mas eu quis um look assim, básico, mais com a minha botinha, que eu amo usar botas, e uma blusinha mais despojada, com uma calça jeans. Finalizo com acessórios, e prontinho. Tá pronto o look. Espero que tenham gostado do vídeo, beijos e tchau, até a próxima.